Denilson Cunha, o cafajeste mais apaixonado do Brasil As tardes de domingo, da mágica no olhar Aceitar que tudo se perdeu, amor não dá Ouvir meu coração pedindo pra você voltar Vai passando o tempo e eu não sei me controlar Não dá, ficar sem você não dá Num porta-retrato, a gente se abraçando Momentos que ficaram difíceis de esquecer Uou, uou, te amo, sei que ainda me ama Bateu saudade chama, que eu volto pra você Aceitar que tudo se perdeu, amor não dá Ouvir meu coração pedindo pra você voltar Vai passando o tempo e eu não sei me controlar Não dá, ficar sem você não dá Aceitar que tudo se perdeu, amor não dá Ouvir meu coração pedindo pra você voltar Vai passando o tempo e eu não sei me controlar Não dá, ficar sem você não dá Não dá Ficar sem você não dá, não dá, não dá, não dá Ficar sem você não dá